Oi, gente! Tchau, amigos! Beleza! E hoje vou rodear porque eu tenho más quente 5 de out� emprepar mais. Com GameLowTree e GameTunners. Então, deixe seus likes e subscreva-me neste canal, e ora o vídeo. Desculpe pelo barulho do fundo, o que minha mamãe está falhando, está falhando, está falhando. O fundo de Galaxy A2 Prime, rodando Free Fire Max, com gráficos ultra, com tudo ativado. Pausa, minha mamãe, minha mamãe, minha mamãe, então, peraí, peraí, peraí. Deixa eu te ver agora, olha, olha, está roda bonita, então, tchau.